Olá, tudo bem? Meu nome é Murilo Nunes, sou especialista na área da segurança privada há mais de 25 anos. E a pergunta que sempre faço como instrutor na área da segurança privada credenciada junto à Polícia Federal, por que que até hoje o vigilante não tem o porte de arma? Você sabe me responder? A culpa é de quem? É das empresas que não tem competência para exigir isso? Ou a culpa é do governo que não libera o porte de arma? Ou a culpa é dos próprios vigilantes que não tem capacidade? Você sabe me responder essa pergunta? Eu gostaria de fazer essa enquete, o porquê que o vigilante até hoje não tem o porte de arma. Deixa aqui nos comentários, vamos trazer um fórum de discussão para que a gente possa entender essa incoerência. Se eu posso trabalhar armado, mas da porta para fora da empresa eu não tenho competência? Como assim? Eu sou dois em um? Eu não consigo entender, isso rebenta meu cérebro. Você consegue entender? Coloca aqui nos comentários, vamos trocar essa ideia e compartilhe esse vídeo o máximo possível. Inscreva-se no nosso canal e deixe aquele joinha para que esse vídeo possa ser visto por milhares de pessoas.